Você deve ter visto, se não vir, eu estou te avisando, o Canadá está de portíssimas escancaradas, não é nem aberta. Está tudo escancarado, pedindo, venha para cá, pelo amor de Deus. Estão precisando de gente para morar nesse país de frio do dânio, mas eu preciso que você fale francês. Então, se você fala francês, meu filho, você vai ter tudo bom e do melhor do Canadá. Aí você fica, uau, quero. Oportunidade da minha vida. Preciso ir. Aí você decide hoje que você quer fazer o Express Entry, e que você tem que fazer toda a coisa ali do francês em três meses. Aí você tem que estudar francês porque você não sabe. Aí você vai dizer, não, mas é possível porque todo mundo faz. E aí eu te digo, você não é todo mundo, igual a sua mãe diz para você. E agora eu vou te mostrar aqui, reagindo real oficial. Existe uma pessoa na internet que eu bato palma. E que é um crânio. E que eu admiro demais. Mas, se vocês são do tico-teco que nem eu que fica assistindo antes de dormir, vocês já devem ter visto a Larinha. E vocês já devem ter visto o depoimento dela falando, como que foi aprender francês em três meses. Cara, é assim que aprende. E eu vou destacar aqui algumas coisas que ela fala, para você tirar isso como aprendizado e ver, será que eu também consigo? Impossível não é. Mas é difícil. E Larinha, se esse vídeo chegar até você, você está convidadíssima a contar potocas aqui no Lala Dania, porque eu adoro ficar falando besteira. E você tem portas abertas, porque olha, adoro todo o conteúdo que você faz. E eu lembro de um videozinho de você falando que não é nada difícil. Então, amiga, high five aqui. Eu te entendo. Beijo para você. Mas vamos lá mostrar para a galera como é que faz? Vamos ver aqui, então. Não é nada fácil, né? O que eu falei? Não é nada difícil. É. Tá vendo? É tão difícil que eu falo só com tudo. Não é nada fácil, não é nada difícil, não é nada fácil. É isso que eu quis dizer, entendeu? Agora roda a vinheta e bora. Primeiro eu tenho que começar te dizendo uma coisa. Não se compare. Não é porque eu ou fulano aprendeu uma certa coisa em determinado tempo que você é um fracasso se você não conseguir ter o mesmo resultado. É importante... Ai, fundamental. Realmente não dá para se comparar. Porque daí você vai querer colocar o mesmo objetivo que ela colocou para ela dentro do cenário dela, dentro do visual dela. A gente vai pegar as dicas e vai adaptar para poder a gente construir o nosso caminho de acordo com a nossa força de vontade e capacidade. Eu tenho um processo de imigração para o Canadá aberto. Um processo que é muito caro, gente. Eu passei quatro anos da minha vida trabalhando com o objetivo de juntar dinheiro para abrir esse processo. Então, para todo esse esforço e dinheiro não ter sido em vão, eu precisava fazer uma prova de francês. Eu não falava nada de francês. Eu precisava de uma pontuação muito alta nessa prova. O problema é que essa prova era em três meses. Então, esse era o prazo que eu tinha. Pronto, acabou. É isso. Ou eu passava e jogava o dinheiro fora. Então, a pressão era muito grande. Por isso, durante três meses, eu vivi para estudar francês. De verdade, gente. Eu não fazia mais nada. Só trabalhava e estudava. Não saia no final de semana. E todo o meu tempo livre, quando eu não estava no trabalho, era para estudar francês. O que eu digo para vocês aqui? Está vendo que ela falou que ela não saía? Que foi prioridade. Durante três meses, ela só trabalhava e estudava. Então, assim, ela tinha pressão. Ela tinha objetivo. Ela gastou dinheiro ali. E ela precisava daquilo. Então, esse é o teu cenário. Se prepara psicologicamente para aceitar isso. E manda bala. Eu estudava pelo menos sete horas por dia. Todo... Para. Sete horas por dia. Todo dia. De segunda a segunda. Até de madrugada. De segunda a segunda. Saúde mental? Não. Porque eu estava achando muito divertido fazer aquilo? Não. Eu recomendo que você faça a mesma coisa? De jeito nenhum. Mas, para mim, naquele momento, era uma simples questão de necessidade. Outros... Eu não preciso dizer mais nada. Eu sou formada em letras e eu amo gramática. Então, para mim, estudar gramática era super interessante, ao invés de chato, como é para a maioria das pessoas. Além disso, eu já tinha uma segunda língua, que era em inglês. E eu trabalhei anos como professora de língua estrangeira, professora de inglês. Cara, com certeza isso é fundamental. A gente já teve alunos aqui que vieram justamente para fazer o nosso curso de preparatório de TCF, que a gente tem ali específico só para moldar a tua expressão oral e expressão escrita de acordo com a prova. Você tem que vir com uma base. E quando a gente pega a professora de inglês, que já sabe o que é, que gosta de gramática, como a própria Larinha gosta, que falou disso, que já tinha experiência, que quando a gente fala ali dá um toque de comparação com o idioma, é muito mais rápido. Então, novamente, buscando a primeira dica dela. Não se compare. Veja o cenário todo. Olha o cenário que ela teve aqui. Foi muito positivo. O método Duolingo funcionou muito bem para mim, porque eu aprendo por repetição. Então, o curso deles foi o que me deu uma base sólida para eu continuar progredindo. Eu terminei o curso de francês e Duolingo em menos de 30 dias, por razões que estão lá no outro vídeo. Se você não assiste, volta lá. E, na minha opinião, existe uma forma certa de usar o Duolingo, que geralmente não é o que as pessoas fazem. Então, como foi que eu usei? Eu nunca ia para a unidade seguinte sem terminar completamente a unidade atual. Bença, minha filha. É assim mesmo. Tem que ter estrutura na hora de estudar. Então, assim, ela usou o aplicativo. E ali, ela achou, ela identificou a estrutura que funcionou para ela. Se eu pego pelo Game Lala Dany, que ela falou que é a base. Ela estudou uma base muito bem estudada. No Game Lala Dany, eu te trago 47 matérias detalhadas, bem explicadinhas, com muitos, mas é muitos, exercícios de autocorreção em todo acompanhamento da minha equipe pedagógica, para justamente você ter essa base que ela está falando aqui. E não é para ficar pulando matéria, não. É para ir da matéria 1 a 2, a 3, até 47. E aí, você consegue. Se for colocar ali uma por dia, são 47 dias ali para você terminar de estudar. Daria também. Então, estrutura. Encontra a estrutura que vai direitinho com o teu formato de aprendizado. Bora lá, que tem mais. Mas mesmo eu tendo usado muito e amando o Duolingo, eu tenho que ser sincera. Ele sozinho não é suficiente. Ele é uma ferramenta para te ajudar. Junto com o Duolingo, nos meus estudos, eu tinha também uma gramática de língua francesa, um livro de verdade, e assistia muitos vídeos de gramática de língua francesa no YouTube. Então, a minha estratégia era, se a minha unidade do Duolingo naquele momento era passé-composé, eu ia no YouTube assistir aulas de passé-composé, aulas de gramática, e ia fazer os exercícios de passé-composé na gramática, no livro. É exatamente assim que a gente organiza aqui, meu Deus! Presta atenção! Olha só, gente, não sou eu mais só dizendo. Tem uma pessoa aqui que aprendeu sozinha e que entende que esse formato é o formato que eu mais acredito que funciona. E é exatamente assim que a gente trabalha aqui, tá? Então, eu trabalho desse jeito, eu concordo, eu acho que é assim mesmo que funciona. E a gente tem uma parceira incrível que é a Cleia Internacional com várias gramáticas que a gente já trouxe aqui no nosso canal falando para você o que eu gosto e o que eu não gosto. Posso te indicar ali, quando você for nosso aluno, eu vou indicar aquela perfeita que vai para o teu tipo de formato. E aqui eu vou adicionar uma coisa, hein? Uma coisa que eu falo, que eu comento para vocês aqui. Tem algum vídeo? Tem aqui. Pode clicar aqui nesse card, nesse vídeo que eu comento como que você vai dividir no teu dia. E aí eu ainda faria isso. Um dia tem, a segunda-feira ela é para tal formato de estudo, a terça-feira para tal formato. A quarta, a quinta e a sexta. Você organiza isso, visualiza. Foi por isso que eu criei na nossa plataforma o nosso guia de estudos para você anotando e visualizar. Porque nada é mais satisfatório do que dar um check naquele ponto ali gramatical que você fez. De exercício que você cumpriu, que você acertou. Perfeito. Bom, e agora como a música me ajudou muito a aprender francês? Opa! Vamos lá então para uma coisa cultural. Que também, quando eu divido de segunda a sexta, eu gosto de deixar a sexta-feira para esse momento cultural. Para trazer mais um relax para o teu dia a dia. Então eu quero saber, Larinha, como que você usou a música para isso? Eu tenho uma memória muito boa para a letra de música. Eu decodo letra de música muito fácil e eu gosto muito de música. Então a música foi uma das coisas que mais me ajudou na minha jornada de aprendizado. Porque eu tinha prazer em escutar música, queria aprender a cantar. Era uma vontade genuína, não era uma coisa chata que eu fazia porque era obrigada. Música é muito legal, mas como é que você usa para estudar? Eu pegava a letra da música e tentava, antes de tudo, sublinhar todos os verbos que eu encontrava nela. Se existia ali algum verbo que eu não conhecia, eu ia lá tentar procurar o significado dele. Tu assistiu o nosso ovejo, Larinha? Não é possível. Menina, você é minha cria. Que isso? Feito isso, eu ia tentar pegar aquele verbo e conjugar em todas as pessoas no tempo verbal que eu estivesse julgando naquele momento. Isso é maravilhoso para acostumar o seu cérebro com a conjugação, que é uma das coisas que mais se trava na hora que você vai falar. É isso aí, então assim, tem a parte 4, você já vai lá, assiste na Larinha, dá os likes, comenta. Pô, a menina é sensacional, ela deu várias dicas muito bacanas ali, práticas do dia a dia. Como eu comentei assim, cara, ela é minha cria, porque as dicas que ela deu, eu já falo para vocês aqui a rodo. E sério, ela faz exatamente aquilo que eu falo para os nossos alunos. Identifica bem o teu objetivo de aprendizado, por que você precisa acelerar essa bagaça, por que você está fazendo isso. É o que você realmente quer da tua vida? Então manda bala, é a tua decisão, vai fundo, coragem e bora. Organiza, organize e separa teus estudos ali diariamente. Se você tem um período curto como ela teve, cara, 7 horas, 7 horas mesmo, eu falo 4. Mas ali, de domingo a domingo, 7 horas, invadindo a madrugada, é um bravô. Não tem como, assim. Vai ter sucesso. Dessa forma vai ter sucesso. Tem que amar a gramática para conseguir em tão pouco tempo. Tem que ter essa facilidade. Aí já é um ponto meu dizendo, sabe? Não amando a gramática em 3 meses, vai ser penoso. Não, é impossível, mas vai ser difícil. Tenha um excelente suporte, como ela teve. Ela escolheu um aplicativo para estudar. Ela escolheu a gramática certa para ela, o livro certo para ela estudar. E a gente tem todas essas ferramentas que a gente pode te ajudar também para você encontrar nisso. Se você tiver ainda o apoio do nosso time, que está ali te motivando e ensinando como que você vai alcançar esse objetivo, melhor ainda. E escolha coisas prazerosas. Vai lá, ouve a música e anota. Eu já mencionei várias vezes, eu não sei qual que foi o vídeo, gente. Porque aqui tem muito vídeo nesse canal. Mas eu tenho um vídeo falando de música. E que a minha aluna, ela faz o quê? Ela traduz as músicas brasileiras que ela gosta para o francês. Ela tenta criar isso e ela pega, tenta fazer melodia. Ela trabalha, porque é prazer, ela gosta. Deixa ela feliz, ela gosta de fazer isso. E podcast? Você tem que ouvir podcast para pegar ritmo, para pegar prosodir. Você tem que conseguir captar a essência do assunto global e acostumar o teu ouvido com isso. Não é para entender 100% do podcast. É apenas para gostar de ouvir o barulhinho do francês. E aí, aos poucos, você vai evoluindo a tua compreensão oral com esse podcast. E voilá, amei. Olha, e assim, eu sigo a Larinha já tem um tempão. E eu nunca tinha visto esses vídeos dela. Fiquei muito feliz de saber que esse foi o processo dela. Que condiz perfeitamente com o que eu acredito e com o que eu passo para vocês aqui. Larinha, merci enormemento, ma bella. Tu as réussis de uma façon formidável. Eu espero que você também consiga realizar o teu sonho como ela fez.